Esperados sinais, produtos e maravilhas, e agradeço a Deus abençoar a concentração desta terça-feira, dia 2 de novembro. Oremos a Deus nosso Pai, santíssimos soberanos, bendito eterno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aqui estamos nós, Senhor, orando, agradecendo a Ti, por esta revelação tremenda que o Senhor deu ao missionário da Miranda, na madrugada do dia 2 de novembro, de 1961. Graças a Deus, Papai, Senhor, que eu tenho cumprido com a Sua Palavra, e todos aqueles que têm chegado à Igreja de Alcambor, que eu tenho curado, Senhor, cumprindo a Sua revelação que disse, Eles serão curados por mim. Graças a Deus, Papai, pela vida do missionário da Miranda, e que pedimos, Papai, que continuem a usar, em especial nesta terça-feira, dia 2 de novembro, Senhor. Use o Teu cérebro nas Tuas mãos, para a salvação das almas, para a libertação dos oprimidos, para a transformação daqueles que você sempre queres viver. E, meu Deus e meu Pai, que não tem perdos, caros inválidos, traga todos aqueles que precisam ouvir as novas palavras, para não estar censurado, mas que aceitarem o que você sempre queres. E, o Pai, você vai, oferecer a província de maravilhas, mas que você sobeia, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. E, o nosso Senhor é o Senhor. Sexta-feira, agora tem as mães que não tem, o João da tarde.